Música Italo me ligou, fui tomar um banho correndo aí Ele saiu mais cedo, nós vamos ir lá comprar a comida do Miguel Como vocês já sabem, nós temos que ir na cidade vizinha pra comprar a comida dele E agora eu tô indo ali, na minha vizinha também, avisar o Luiz que nós estamos indo lá A Maria, ele não quer ir junto, vai ficar, vai ficar brincando Música Chegamos Dá quanto? R$180,00 mais ou menos, uma casinha pequena Essa aí já uns R$300,00 Vim pra Fukuyama não tomar sorvete, né? Vim pra Fukuyama, né, Marta? Vim O meu, é um fundi de caramelo Primeira vez que eu peguei isso aqui Nossa, filma, Marta? Filma Vamos ver se vai, se tá quentinho Tá dando pra ver aí dentro? Não saiu nenhuma caldinha daqui não Agora saiu Ah, lá Mas que caramelo mais laranja é esse, hein? Que medo Claro, tu dá a ver você de boné agora só filmando a aba do boné, não É bom É bom Tá aprovado, Luiz? É bom Aperta os bichos na geladeira, hein? Ainda bem que eu troquei o sorvete, senão acho que ia ficar muita coisa Bom Não quer mais, Chuchu? Não quer mais, Chuchu? Acho que é o meu A gente come o doce e fica com vontade de quê? De comer uma coisa salgada, né? Legal Então eu fui lá pegar uma batatinha agora Na verdade sempre que a gente vem aqui a gente faz isso Come uma batata e toma sorvete Não sei nem porque a gente já não pegou a batata primeiro Eu já sabia que isso ia acontecer Você gostou do seu sorvete? Você gostou do seu sorvete? Ui! Quase que a mãe caiu Parece que você tá com uma cara um pouco de brava Tá concentrada colocando o cinto dela Lá está com uma batata Lá está com uma batata Lá está com uma batata Eu não sei se eu já falei em algum vlog pra vocês Mas essa lixeira aqui Que eu tô indo ali ver como que tá a situação dela Se eu vou precisar lavar ou não Toda semana um morador aqui da rua, né? Minha rua, pra quem ainda não sabe, é sem saída Ó, tá chovendo Tá vendo? Então faz um kotai, como fala isso em português Reveza, sabe? Uma vez por semana um morador tem que vir limpar o lixo E pra quem ainda não sabe também O lixo daqui é separado De terça e sexta-feira são lixos queimáveis Dia de quarta-feira lata E quinta é plástico Aí, se tiver muito sujo É esse lixo aqui, ó Você tem que lavar Eu acho que eu vou jogar uma aguinha assim Vou pegar um pouco de sabão em pó Vou colocar sabão na água pra ver se limpa mais Que tá bem sujo Eu podia levar a mangueira Minha mangueira alcança lá, mas... Ai... Eu tô com preguiça de esticar a mangueira até lá Então vai assim mesmo Tchau 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 Ele não dividiu da mesma opinião que eu Só com um baldinho dava Já catou foi logo a mangueira, ó Qual por que eu não queria ter tirado a mangueira? Por que? É um trampo pra guardar depois Eu fui filmar lá, eu indo lavar lá Daí eu falei, eu vou levar só um baldinho Eu não quero tirar a mangueira não, tô com preguiça Isso é vídeo ou é snap? É esse que me aparece você com mangueiraão Isso é vídeo Isso é vídeo ou instagram? É vídeo Então depois te ensina o pessoal a enrolar a mangueira Eu fui aprender depois de velho, vai ver que tem muita gente que não sabe Qual é o truque? Que eu não sei Uma por cima e uma por baixo, eu já te ensinei bem Aprende pela vida e te ensinei Aprende as coisas, quem quer Aí Senti uma comida de rabo agora Senti, foi Lógico que é magoado, te ensinei com tanto amor e carinho Entendeu? Olha o dramático Dramático, eu devia ter colocado você Tô falando e me arrependi profundamente Agora quando eu falasse Tem uma coisa que você se arrepende de ter feito na tua vida Ter colocado lá no dramático Poliana e não Italo Gente, acabei de chegar do mercado E eu vim mostrar uma coisa pra vocês Que eu não sei se eu já mostrei em algum vídeo Mas eu acho bem interessante Que aqui no Japão A gente consegue comprar salgadinho Em porção pequenininha assim ó Então pra quem leva lanchinho da escola Ou até mesmo pra dar de lanchinho a tarde pra criança É uma porção Pequena né Um tamanho que ela vai conseguir comer E daí o salgadinho não vai ficar murcho Caso sobre né Eu acho muito interessante Tem medo? Medo do que? Oh meu Deus Já vou aí tá No caso Esse daqui é de legumes Tem esses legumes aqui ó Tem cebola, tem cabochá né Abóbora, beterraba, tomate Pimentão e cenoura Esse salgadinho é muito gostoso Dessa marca Caldo Que é bem famosa aqui no Japão O outro é esse daqui ó Que as crianças amam Porque ele é nesses formatinhos assim Ele é um salgadinho bem suave Sabe? Bem suave mesmo E eu sempre compro esses dois aqui pra Liza Aí pelo menos ela come um tantinho O suficiente pra ela E não vai murchar, não vai estragar Eu não sei se eu já tinha mostrado isso aqui no vídeo pra vocês Eu acho bem interessante Eu comprei limão Que eu acho que eu já mostrei pra vocês também Eu compro assim de garrafinha E assim pelo menos não estraga Eu nunca perco limão Porque daí tá sempre assim Moyashi Esse daqui é muito barato aqui no Japão Esse aqui mesmo eu acho que eu paguei 40 ienes Nem sei quanto que dá ali 100 reais, gente Tipo, sei lá Não é nenhum real 50 centavos, sei lá Salados, tá? E comprei essa carninha aqui Que é o que eu vou fazer pra gente hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você não olhou ainda Eu olhei É que não é, né? Tô preparada Como foi dessa vez? Eu tava esperando ouvir essa notícia, né? Gente, eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês Antes que fique várias dúvidas aí, né? Eu não estou tentando engravidar A gente não está tentando engravidar Os nossos planos é parar por aqui Ficar só com dois mesmo, né? Eu tomo remédio Eu me cuido direitinho, né? Porém, eu estava sentindo muita dor no meu seio Assim, que pode ser hormônio e tal, né? Mas a gente já fica com aquele negócio, né? E, justo nesse dia que minhas amigas vieram aqui em casa Eu nem filmei esse dia Porque eu curti muito esse dia com elas É... Eu também estava muito enjoada Aí eu peguei e falei pra elas, né? Falei, ai gente, eu tô muito enjoada Elas, não, vamos fazer um teste Melhor a gente fazer um teste E ficar tranquila do que ficar pensando Será que eu tô e será que eu não tô, né? Aí eu fui e fiz o teste, né? Eu filmei porque, né? A gente nunca sabe Vai que desse positivo Obviamente eu queria ter deixado registrado esse momento Mas não aconteceu, né? Não foi dessa vez E, assim, então, tá? Não fique esperando Porque a gente não está tentando engravidar, tá bom? Foi só uma coisa que aconteceu E... Não estou Não é pra ser, né? E eu queria aproveitar até esse vídeo Pra agradecer, né? A minha amiga Priscila que veio aqui Ela mora no Brasil E ela veio passear aqui Daí ela passou um fim de semana aqui em casa comigo Daí no domingo a minha amiga Soelia Também veio, né? Ela e a família dela Vieram aqui passar o domingo com a gente E foi um dia muito gostoso Muito gostoso mesmo Nós até íamos gravar aquele vídeo Eu nunca, sabe? Mas o dia estava tão gostoso Que passou tão rápido Que a gente acabou que nem aproveitou Mas obrigada, viu, meninas? Pela visita E sempre que vocês quiserem Pode vir aqui em casa Pra gente passar mais tempo juntas E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vlog assim Que eu gravei acho que em 3, 4 dias Fui juntando algumas coisinhas E é isso Espero que vocês gostem Deixe o seu like Compartilha Comenta bastante aqui O comentário de vocês é muito importante O engajamento de vocês aqui no canal É de extrema importância pra mim, tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau